O que é que você tá pressa? Eu tô sem pegada hein! Pegada é sua, não é dele não hein! Boa! Palma rapaz! Base, base, postura! Boa Lu, é isso aí Lu Esse aí mesmo, que ele tá muito agachadinho É esse mesmo Traz pro meio Luciano Traz pro meio Movimenta pro meio Luciano Isso, boa Cuidado Faz o teu agora, faz o teu Faz uma briga de pegada na paz Sobe mais, tá muito agachado Movimenta certinho Movimenta e faz o teu Isso, muito bem Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta Fique em cima Fique em cima Aí, aí Levanta, pega a perna dele Aê Luciano Dê os pontos, dê os pontos Cadê os pontos, juiz? Cadê a vantagem aos pontos, juiz? Cadê a vantagem aos pontos, juiz? Vim, 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 vim Tê a gente não viu ele marcar não Deu? Pra Luciano, lógico Luciano, dois minutos Negão, a pegada é sua, negão Deixa ele se aperrear Faz de a tua pegada e deixa ele ficar nervoso Luciano Ele tá nervoso Vai, negão, ele tá nervoso A pegada é sua Luciano, ele cansou Tá sofrendo Presta atenção Não olha pra cá, não Tá morto, Luciano Pregadinho, pregadinho Só no balão de oxigênio Eu tô pegadinho, eu tô pegadinho, reparte Respira Luciano, dois joelhos levantaram Ó, Lado, tá ganhando, moleque Três minutos Voltou três Tá sem postura, tá sem pegada, Henrique Vai ficar coreografando, irmão Henrique, não fica, não fica, rapaz Ó, na hora certa Respira, respira Não se arrisca, ó Não se arrisca, respira Ele tá pregado, respira Do mesmo jeito que você é do pessoal, rapaz Ó, tá soprando, ó Se botar um balão de oxigênio na boca dele, ele enche Só aguenta mais 20 minutos Negão, ó Olha o tempo que ele tá ganhando, ó Morreu Ó, movimenta Negão, não coreografa a entrada não, negão A pegada é sua, Luciano Tá ganhando por uma vantagem Volta três minutos Quatro Quatro minutos de luta já tem É o que? Não, são seis minutos Ó o contrapeso, ó o contrapeso, vai Ei, sobe, moleque Deu meu bota Deu meu bota Baixa o padril Baixa o padril Baixa o padril Inverte, inverte As costas dele no chão, Henrique Inverte Vai subindo, vai subindo isso Quadril baixo Quadril baixo Quadril baixo Inverte Quadril baixo Baixa o padril, né Estoura, Luciano Estoura Faz a tua Quebra o quadril, meu irmão Vai, quadril, pula de ponto Vai, quebra de quadril É isso, ó Mata a costura dele Beleza, meu filho Vai, Luciano Estoura Baixa o quadril Baixa o padril Vai estabilizar Abraça a cabeça Bobeira, bobeira, bobeira Quadril no chão Quadril no chão Quadril no chão, Henrique Não esquece Quadril no chão Quadril no chão Bora, monstro Bora, meu irmão Isso, ó Abraça a cabeça Agora Baixa o quadril, Henrique Baixa o padril, rapaz Raspa ela, Luciano Vai Aqui você gosta Aqui você gosta É isso aí Vai 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 Abraça a cabeça E recua Abraça a cabeça E recua Vai Calma, Luciano Calma Não fica muito alto Não fica muito alto, Henrique Vai, Luciano Luciano, um minuto Recua, Luciano Recua, moleque Vai Recua pra meia guarda Recua pra meia guarda Recua pra meia guarda Recua, recua Vai recuando Chuta a pele pra trás, irmão Vai, Luciano Chuta a pele Gira, gira, gira Aê, vai pra cima Aê, segura Segura, segura 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 aí Segura aí Para o tempo Para o tempo Calma, calma Ele vai dar Você vai atrapalhar Assim, pô Cadê a pontuação? Atacou Vamos no relógio Ataque Bora Bora, legal Vai Bora lutar Cadê a pontuação Da inversão? Tá mandando levantar Vai, vai, vai Vai, vai Começa, vai Cadê a pontuação? Ele inverteu, pô Ele inverteu, cara E vai começar a ir perna Não é nas costas, não Vai, Luciano Vai, Luciano Acabou o tempo Vai Vai, vai, vai Leva Pelo amor de Deus, cara Cadê a pontuação da inversão? A inscrição, cara Para tu fazer um negócio desse, cara Ele vai fugir o tempo inteiro, Luciano Aí, ó Aí, ó O cara cuspiu, véi Juiz, o cara cuspiu, véi Tomando o c*** O cara cuspiu, véi Irmão